A vida se manifesta praticamente em todos os cantos da Terra. Nas regiões mais quentes ou nas mais frias, existem diferentes formas de vida que se adaptaram às condições ambientais para continuar a existir. De minúsculas bactérias até grandes animais como as baleias, sabemos que a vida é farta e complexa em todo o globo. Dentre as milhares de espécies existentes, apenas uma conseguiu dominar completamente o planeta. Embora o homem seja um ser fisicamente frágil quando comparado a outros animais, o que permitiu que ele vencesse as suas dificuldades foi a sua extraordinária capacidade de aprender e de criar. A inteligência, um atributo que se manifesta na espécie humana de forma única. Olhando para o céu, aprendemos a medir o tempo, descobrir as épocas adequadas para o plantio e para a colheita. Com a nossa inteligência, aprendemos a usar o vento para fazermos a primeira exploração planetária, com os audaciosos navegadores portugueses, espanhóis, holandeses e muitos outros. A sua ousadia permitiu que descobrissem novos mundos, com diferentes povos, línguas, costumes e conhecimento. Viajamos com a força do vento, mas guiados pelas estrelas. Conseguimos superar distâncias até então impossíveis de serem transpostas. O desejo da descoberta é uma das mais peculiares características da inteligência humana. Somos seres movidos pela curiosidade e pela ânsia de descobrir o porquê das coisas. Esse sentimento fez com que tentássemos voar mais alto, ir além do que a natureza nos fez. Seres presos ao solo, mas com os olhos voltados para o céu. Acreditamos que poderíamos voar, não somente para o céu, mas também entre as estrelas. Ao observar a queda de uma maçã e o movimento da lua, Isaac Newton descobriu que aquilo que nos prendia no chão fazia também que a lua ficasse aprisionada pela terra. Ao desvendar o enigma do movimento, começando a entender os mistérios da gravidade, ele nos indicou o caminho para realizarmos o nosso sonho de Ícaro, de voar, voar, subir, subir cada vez mais alto. Depois de quase trezentos anos, conseguimos sair da terra e dar um pequeno passo para um homem, mas imenso para a humanidade, colocando-nos pela primeira vez a olhar o nosso planeta de fora. Depois disso, mandamos os nossos emissários robóticos para todos os cantos do sistema solar. Para isso, fizemos como os antigos navegadores que buscavam as melhores correntes. Agora escolhemos as melhores rotas gravitacionais, que atraem as nossas nau celestes, levando-as para terras distantes. Como os antigos, ainda nos orientamos pelas estrelas para guiar os nossos enviados para mundos que podem ser tão quentes ao ponto de chover ácido ou tão gelados que a neve não é de água, mas sim de carbono e nitrogênio. Coube a outra grande mente, a de Albert Einstein, entender mais profundamente a gravidade, descobrindo que ela não é somente uma força que atrai, mas também é capaz de moldar o próprio espaço e tempo, além de provocar ondas que podem ressoar no oceano cósmico, ondas gravitacionais vindas de galáxias mais distantes, que ocorrem devido a choques de buracos negros monstruosos com dezenas de massas solares. O vento sopra, a folha balança e cai. O sol nasce no horizonte terrestre e se põe em terras marcianas. Uma estrela pisca no céu, ou um novo mundo é formado a milhares de anos-luz de distância. A música do violino toca o fundo da nossa alma, como o telescópio capta a luz que é invisível aos nossos olhos, mas que abre a nossa mente para novas realidades. A inteligência humana sopra o nosso conhecimento para além dos limites da imaginação. A inteligência humana sopra, a luz que é invisível aos nossos olhos, mas que abre a nossa mente para a nossa mente para a nossa mente para a nossa mente. A inteligência humana sopra, a luz que é invisível aos nossos olhos. Amém. 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 Amém.